Olá, você acompanha a partir de agora ao vivo do Museu da República o lançamento do prêmio Mercosul Social. A premiação será concedida aos países que desenvolvem boas práticas nas categorias políticas locais e comunitárias, pesquisas aplicadas e iniciativas de atores e organizações sociais. Acompanhe. Anunciamos agora o lançamento do prêmio Mercosul Social, que é uma iniciativa dos ministros de desenvolvimento social do Mercosul e do Instituto Social do Mercosul. A primeira edição do prêmio em 2013 terá como tema a erradicação da pobreza extrema na região. E para falar sobre o prêmio, convidamos inicialmente a secretária nacional adjunta de avaliação de gestão da informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, senhora Paula Montangner. Boa noite a todos e todas. Eu estou aqui representando a ministra Tereza Campelo, que é a ministra do desenvolvimento social e combate à fome no Brasil, que infelizmente não pode estar aqui presente porque está numa reunião em João Pessoa, na Paraíba, que é uma reunião, a nossa principal reunião do fundo que administra a assistência social, do fórum que administra a assistência social do país. Eu trago aqui o cumprimento dela, por mais essa iniciativa que a gente considera absolutamente importante, porque permite que o prêmio Mercosul Social seja implantado e permita a troca das experiências entre sociedade civil, governos locais, universidades e outros centros de pesquisa, permitindo que a gente aprenda a atuar sobre os diversos temas da área social de forma proativa e aprendendo com as nossas experiências, não só com as experiências de outros países que nos antecederam em seus problemas, mas aprendendo com a nossa experiência, com os saberes dos nossos povos, com os saberes das pessoas que estão enfrentando hoje as dificuldades de transformar o país. Esse primeiro prêmio vai atuar com um tema que nos é muito caro aqui no Brasil, que é o tema da erradicação da extrema pobreza. A erradicação da extrema pobreza no governo da presidente Dilma tem sido uma obsessão perseguida por todos os ministros, por muitos de nossos secretários de várias áreas, tem permitido a integração de políticas e de várias ações, somando os esforços de governos e da sociedade civil. E a gente espera que a nossa experiência possa ir beber também nas experiências de outros países com irmãos aqui do Mercosul, que seguramente têm enfrentado problemas semelhantes e seguramente têm proposições a fazer que a gente talvez ainda possa apoiar e aprender e se incorporar rapidamente aqui no nosso país. Nós também queremos contar a nossa experiência e quem sabe inspirar outros colegas de outros países com aquilo que a gente está fazendo. A gente acha absolutamente primordial que este seja um meio através do qual a gente some esforços, articule experiências, esse não é um prêmio que entrega valores monetários a quem atua, seja pensando estudos, sendo fazendo práticas com comunidades, seja atuando para melhorar a ação de governos locais. A ideia é que a gente visibilize essas experiências, troque informações, inspire outras pessoas. No Brasil, essas experiências que nos levaram até ajudar a propor este tipo de experiência aos colegas do Mercosul tem a ver com a gente ter realizado o prêmio Rosane Cunha, exatamente com esses grupos por todo o país e ter apropriado esse conhecimento através de um observatório que troca essas experiências e que vai inspirando outras municipalidades, outros grupos sociais. A gente espera que essa experiência construa uma rede, uma rede forte, uma rede que possa fazer trocas verdadeiras e, de fato, construir novos conhecimentos. Não vou me estender muito mais sobre essa temática, vou parabenizar a todos que estão envolvidos e vou incentivar que os países do Mercosul sejam divulgadores, todos que estão aqui divulguem isto, que nós estamos, este prêmio, que é o Mercosul Social, para as suas comunidades, para que elas possam trazer a público esse conhecimento. Então, parabéns a todos os envolvidos, vamos fazer deste prêmio uma possibilidade real de aprendizado entre nós. Boa tarde a todos e espero que seja uma iniciativa premiada e que cresça muito entre todos nós. Muito obrigada. E neste momento, ouviremos o senhor Christian Adel Mirza, do Instituto Social do Mercosul. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a la Cúpula Brasilia 2013, a as autoridades, a todo o povo aqui presente. O Premio Social do Mercosul é o reconhecimento do que fazem os atores sociais no território. Bom, a gente, me vai seguindo, sim? O Premio Mercosul Social implica o reconhecimento da capacidade de iniciativa que tem a sociedade civil para resolver os problemas que lhe aquejam. Desde logo que sabemos que a responsabilidade principal é do Estado. O Estado é o primeiro e último garante do exercício dos direitos de cidadania. Isto não cabe nenhuma dúvida. Mas aqui há iniciativas que têm que ver com a produção agroecológica, que têm que ver com formas de organização da sociedade civil que resúm as problemas concretas da gente. Por isso, o premio que promove a reunião de ministros e autoridades de desenvolvimento social e o Instituto Social do Mercosul, que tem o Instituto Social do Mercosul, tem o sede permanente em Asunción, em Paraguai, porque, porque, hay que dizerlo bem claro, se bem está suspendido momentaneamente, o povo paraguayo não está suspendido. Por isso, parece muito sana a decisão que têm tomado as autoridades de que o Instituto Social do Mercosul e o TPR, que é o Tribunal Permanente de Revisão, estén todavía funcionando e vão seguir funcionando em Asunción, porque também se construiu por e com o povo paraguayo a integração regional, porque a ideia é uma patria bem grande e não cada vez mais pequena, ao revés, bem grande. Por isso, alguns dados muito breves, o premio se base, como disse a representante do MDS, na extrema pobreza, na erradicação da extrema pobreza, e nas categorias de políticas locales e comunitárias, na categoria de investigações aplicadas e na categoria de iniciativas de atores e organizações sociais. A inscrição será gratuita e se realizará por formulario electrónico ao portal do Instituto Social do Mercosul, ismercosur.org, entre abril e maio de 2013. Quer dizer que a partir de abril e maio de 2013, já poderão postular os projetos que querem estar de alguma maneira intercambiando, não compitindo. A nós não nos gusta a ideia de competir. Isto é uma ideia, um valor que na década dos 90 se pretendia imponer à sociedade. Não, nós não queremos competir, queremos cooperar. Por isso, o premio social o que incentiva é a cooperação. É uma invitação para todos estarem presentes neste prêmio e participar com as suas ideias, com os seus projetos e iniciativas. Muito obrigado e feliz de estar com todos vocês. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para compor o palco o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Gilberto Carvalho. Convido também o ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota. O representante do Parla-Sul, senador Roberto Requião. O autorrepresentante-geral do Mercosul, senhor Ivan Ramalho. Do governo da Argentina, o deputado Edgardo de Petres. Do governo do Uruguai, o senhor Roberto Conde, vice-ministro de Relações Exteriores do Uruguai. Do governo da Venezuela, a senhora Verônica Guerreiro, vice-ministra para América Latina e Caribe. Do governo do Paraguai, o senhor Nicolas Cabaleiro, representante da Sociedade Civil do Paraguai. O senhor Valdir Vicente, coordenador das Centrais Sindicais do Cone Sul. E o senhor Hamilton Pereira, secretário de Cultura do Distrito Federal. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença do ministro interino das Comunicações, César Álvares, da ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. General José Elito, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Dos embaixadores, da Argentina, Luiz Maria Kreckler. Da Colômbia, Maria Elvira Pompo. De Cuba, Carlos Rafael Zamora Rodrigues. Do Uruguai, Carlos Zamori. E da Venezuela, Maximilien Averlais. Do secretário-executivo do MDS, Marcelo Cardona Rocha. Do coordenador-residente do Sistema Nações Unidas no Brasil, Jorge Cheduc. Embaixador Rui Pereira, representante permanente do Brasil, junto a Alade e ao Mercosul. O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Luiz Dulce. Na Embaixada da Bolívia no Brasil, senhor Terges Justano Talavera. Presidente da FUNAI, Marta Azevedo. Deputado, doutor Rosinha. E, claro, a todos os representantes das organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Realizada semestralmente desde 2006, a Cúpula Social é o principal espaço de interação e diálogo entre governos e sociedade civil dos países membros e associados do Mercosul. A Cúpula Social representa um importante avanço no que se refere à construção de uma agenda social mais transparente, legítima e participativa. Palco de debates dos temas sociais no Mercosul, a Cúpula tem fortalecido a integração cidadã do bloco e constituído o processo que envolve a participação social em todas as suas etapas, concepção, organização e realização. Em que participam movimentos populares, organizações, redes e plataformas sociais como representantes dos mais diversos setores. As recomendações oriundas das oficinas de trabalho da Cúpula Social serão apresentadas na Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul para apreciação pelos presidentes do bloco. Senhoras e senhores, este evento não seria possível sem o patrocínio da Caixa Econômica Federal, da parceria com a Fundação Banco do Brasil e com o apoio da UNILA, do GDF, por meio da Secretaria de Cultura, da FUNAG e do IPEA. A eles o nosso obrigado. Para fazer uma saudação de boas-vindas, convidamos o senhor Hamilton Pereira, secretário de Cultura do Distrito Federal. Boa noite a todas e a todos. senhores, senhoras e senhores, aqui, desse dispositivo de abertura. Em nome do governador Agnello Queiroz, quero dizer-lhes que é uma alegria para a capital do Brasil receber a Cúpula Social do Mercosul. Essa cidade é produto da imaginação da esquerda brasileira. Essa cidade e o espaço que os acolhe foi desenhado pela mão mágica de Oscar Niemeyer. em nome dele, centenário, e em nome do governo do Distrito Federal, em nome do povo do Distrito Federal, quero dar-lhes as boas-vindas e dizer-lhes que Brasília recupera a sua vocação de participação popular, de reconstrução democrática e participativa de governo. Por isso, para nós, é fundamental estabelecer esse laço com as experiências que cada uma e cada um de vocês nos trazem. Por isso, quero lhes dizer muito bem-vindos, sejam, estejam bem conosco durante esses dias de trabalho que vão se suceder. Muito obrigado. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença do embaixador Antônio Simões, coordenador do Brasil no GMC, e também do secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, senhor Rogério Sotile. Ouviremos agora o senhor Valdir Vicente, coordenador das centrais sindicais do Cone Sul. Boa noite, senhoras e senhores, companheiras e companheiros, senhores ministros, senhores deputados, senhores embaixadores, demais autoridades, as autoridades dos países vizinhos que integram o nosso querido Mercosul. Muitos que eu já os conheço, são aqueles que estão aqui, são exatamente aqueles que estão na batalha junto conosco e nos ajudando a fazer com que tenhamos um Mercosul social e participativo. Isso porque o Mercosul não foi pensado no social, mas, hoje em dia, temos o Mercosul voltado para o social graças aos governos populares que nós temos nos países do Mercosul. Companheiros, eu aqui represento a coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul, essa coordenadora representa as centrais sindicais do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, e agora, a partir do mês de dezembro, as centrais sindicais também da Venezuela. Nós receberemos com muito prazer as centrais sindicais da Venezuela no meio da nossa organização. Eu falo também e aproveito para saudar os companheiros que participaram da batalha, da luta para se ter esse encontro aqui e para que esse encontro tivesse sucesso. São os companheiros que compõem várias organizações da sociedade civil, que, junto conosco, dos sindicatos, fizemos um trabalho no sentido de que esse encontro fosse, de fato, um encontro bem organizado, um encontro representativo e não é maior, porque nós tivemos que limitar o número de representações das organizações por questões de espaço. Então, eu queria dizer o seguinte, que o Mercosul tem sido um êxito. Se fala muito que há problema no Mercosul, nós sabemos que há, mas há intenção e há interesse em solucionar esses problemas. Podemos dizer que a sociedade civil, na sua pluralidade, tem sido acolhida no Mercosul e grande parte das suas propostas têm sido aceitas e têm sido incluídas nas resoluções do Mercosul. Podemos falar no instrumento, vários instrumentos, como, por exemplo, o acordo multilateral de Seguridade Social, que deverá sofrer agora, segundo nós fomos informados, uma adaptação à modernidade. Queremos falar sobre o Instituto Social, queremos falar sobre o Estatuto da Cidadania. Esse Estatuto da Cidadania é um instrumento que, se nós soubermos recebê-lo, se nós pressionarmos a sociedade civil, junto com as entidades sindicais, pressionar, nós teremos a aplicação desse Estatuto. Esse Estatuto fala, na livre circulação de pessoas, simplificar os trâmites desse trânsito entre pessoas e trabalhadores, e nas fronteiras, ampliação das áreas de controles integradas, harmonização com a denominação Mercosul, harmonizar os produtos que tenham Mercosul no seu título, no seu rótulo, revisão da declaração sociolaboral. Essa declaração sociolaboral, nós estamos discutindo, estamos tendo dificuldade para que ela seja revista, que essa declaração, quando ela foi assinada, ela dava um prazo para ser revista. E ela está sendo revista, está sendo uma luta árdua, e nós esperamos que, a partir da próxima presidência, tenhamos essa declaração já revista. fortalecimento, também aqui o Estatuto pede, ou determina, fortalecimento da Comissão Sociolaboral, essa é a comissão que acompanha a aplicação desta declaração. Desenvolvimento de diretrizes de emprego, plano sobre o trabalho infantil, inspeção de trabalho, é uma outra questão, que esse Estatuto determina que as inspeções de trabalho sejam homogêneas, sejam feitas em cada Estado do Mercosul, se tem o mesmo tipo de fiscalização, de inspeção. Facilitação da circulação de trabalhadores, integração dos sistemas de controle, estabelecimento de um programa de educação previdenciária, e equivalência de títulos e de transportes. Queremos dizer aos companheiros e companheiras que hoje, no seminário, nós ouvimos uma discussão com relação ao acordo Mercosul-Irael. Queremos deixar claro que a coordenadora de centrais do Cone Sul, quando, do início da discussão desse acordo, a coordenadora se pronunciou contra através de um documento que foi enviado ao GMC para que não assinassem esse acordo. Então, é bom que fique claro que a coordenadora não só cuida de problemas trabalhistas somente, cuida de problemas políticos. E será uma das bandeiras da coordenadora a discussão política. Porque se nós não estivermos participando da política, dificilmente nós teremos mudança. E essa questão da Palestina é uma questão que nós, aqui do Mercosul, vamos levar a ferro e fogo. Muito obrigado e boa noite. Ouviremos agora o representante do governo do Paraguai, o senhor Nicolas Pagaleiro, da Sociedade Civil do Paraguai. Aplausos 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 que nos deu a todos os representantes da Sociedade Civil do Paraguai que estão aqui presentes. São várias organizações sociais. Eu represento ao sector de tecnologia, mas há muitas outras organizações aqui representadas. Há um conselho, etc. Quero destacar que realmente o meu país está passando por um momento bastante difícil neste momento. A raiz da matança que houve em Curuatu o 15 de junho, coisa que propició o golpe digamos do 22 de junho. Tuvimos novedades o sábado passado lamentablemente houve um assassinato de um dos principais digamos testigos de todas as investigações que se estavam levando a cabo com posterioridade a esses digamos a esses hechos. Então, realmente para nós é doblemente estamos doblemente agradecidos por a posibilidade de estar aqui e venir a traer a nossa voz que normalmente os medios de comunicación en nosso país digamos não reflejan exatamente por não dizer praticamente não reflejan digamos a voz do 90% da população e sim reflejan como é o caso da Argentina e de vários outros lugares digamos a voz de esses 3 ou 4% que são os dueños dos medios de comunicación o caso de Paraguai é peor porque o 4% da população tem 96% de as tierras cultiváveis e isso genera uma série de problemas entre os quais estive o problema de Curuatu que finalmente foi um problema de la tira mas se usou de excusa para dar um golpe de Estado parlamentário bueno para ser muito breve nada mais que agradecer isso e bueno e gracias corrigimos corrigimos que o senhor Nicolas Cabaleira é representante da sociedade civil do Paraguai e não do governo com a palavra a senhora Verônica Guerreiro vice-ministra para América Latina e Caribe representando a Venezuela Obrigada Buenas noches Disculpen que vou falar em espanhol espero que todos me entiendam e me sigam Compañeros compañeras camaradas amigos todos os presentes en esta noite de hoje reciban em nome do comandante Hugo Chávez presidente da República Bolivariana de Venezuela um coloroso saludo revolucionário para mim para mim é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês em esta cumbre social do Mercosur que é e deve ser a razão do Mercosur que queremos alcançar onde os povos se encontram onde os povos se conhecem onde as organizações movimentos intercambiam experiências pontos de vista e onde todos todos juntos que isto é o mais importante construímos alternativas para um mundo mais justo e solidário para a salvação de este nosso planeta Tierra de novo que é que é que é da nossa América, a que faz possível que hoje venezuelas estejam no Mercosur, apesar de que os parlamentos da direita, na direita, nesses parlamentos da nossa América, fizeram o impossível para que não estivemos hoje aqui. Mas estamos aqui, venezuelas está aqui, venezuelas é Mercosur, e vocês nos conhecem, todos os que conhecem a venezuelas, todos os que conhecem a revolução bolivariana, sabem que venezuelas chegou ao Mercosur para deixar sua huella. Venezuela já não é a mesma venezuela neutral ou complacente que insistía nessa diplomacia tradicional da quarta república. Venezuela agora é a república bolivariana de venezuela e não leva o nome de nosso grande padre Simón Bolívar por nada. Venezuela leva o nome de nosso insigne padre da patria porque somos uma revolução, uma revolução em luta e transformação de nosso povo e de nossa realidade. Su governo revolucionário, seu povo feito governo, feito poder popular, feito poder comunal, chegou ao Mercosur para colocar nosso grano de arena nesta construção da patria grande. da nossa América, da nossa América unida, integrada e fraterna. E nós creemos, os venezuelanos e venezuelanas, que temos muito que aportar a esta união. Desde nossa modesta experiência, estamos construindo esse mundo possível que todos hemos soñado, que todos os que seguro estou, que estamos aqui presentes, hemos soñado. E levamos 12 anos construindo a patria boa de nosso padre Cantor Ali I, em que todos e todas quepamos, em que todos e todas seamos constructores de nosso destino. E o primeiro que fez este governo revolucionário bolivariano, é restituirle seus direitos ao povo. E deixe-me que compartilhe com vocês um minuto sobre como nós temos restituído os direitos ao povo venezuelano. Nós temos restituído desde o direito a uma educação gratuita e de qualidade, sob os princípios socialistas, porque de nada vale insertar a milhões de filhos em um sistema escolar onde aprendam a ser egoístas, onde aprendam a acabar com o planeta. E já Venezuela, hoje, a erradicado o analfabetismo. E temos garantido ao povo venezuelano o direito a uma saúde de qualidade, que seja, ante todo, preventiva, com nossos médicos e médicas integrais, comunitários, que lhe ensinam a comunidade a sostener patrones de vida saludables. Mas, sumado a todo ello, está a inversão do Estado para garantizar a melhor tecnologia no diagnóstico das enfermedades e no tratamento de forma totalmente gratuita. Deixe-me contarles. Antes, uma pessoa pobre não podia nem sequer ir a sacarse uma radiografia, porque os custos eram tais que se lhe fazia impossível. Hoje, em nossa rede de centros de diagnóstico integral, que temos criado, bajo o apoio solidário da revolução cubana, se fazem tomografias computarizadas e demais examens de alta tecnologia para todo o povo. Aproveito esta oportunidade para mandar um fraternal saludo ao valente e digno povo cubano, ao seu governo revolucionário e ao comandante de sempre e para sempre, Fidel Castro. Também hemos garantizado o direito a uma alimentação sana, suficiente e de qualidade, avançando enormemente em erradicar a desnutrição. Hoje, os venezolanos e venezolanas consumem mais proteínas que nunca na sua história. E, para não alargarmos mais, todos os direitos humanos fundamentais que estão ampliamente consagrados em nossa constituição bolivariana. Isso poderia sonar quase normal se não se mede o impacto social que isto representa e que reconhecido o PNUD e a FAO, ao declarar recentemente que Venezuela ha alcançado as metas do milenio em que a redução do hambre e a pobreza se refere. E a avançado em direitos que ainda não são reconhecidos em boa parte do mundo, como é o direito à terra para nossos campesinos e campesinas. Porque na Venezuela a terra é de quem a trabalha, porque na Venezuela estamos dando uma dura batalha contra o latifundio. Uma batalha que nos costou e nos segue costando mortos, mas que não nos vai amilanar. Vamos seguir até lograr democratizar a terra. E o direito à participação cidadã, que... Em Venezuela este direito adquiriu uma significação totalmente diferente à acepção liberal burguesa imperante. Porque a nossa democracia participativa e protagônica garantiza o exercício directo da soberania por o povo. E o faz através de seus consejos comunais, através de suas comunas e através de diversos tipos e organizações sociais que planificam, fazem seus presupostos participativos e executam diretamente seus planos de desenvolvimento comunais em todo o país. Isto entre muitas das formas que o povo hoje dirige seus destinos. O mesmo nos consejos escolares, tão altamente criticados, onde a comunidade se involucra na educação de seus filhos, nas mesas técnicas de água para planear como chega esse vital recurso a todos e todas as venezolanas, nos consejos campesinos e campesinas que hoje também dirigen e planificam o desenvolvimento agrícola venezolano sustentável e agroecológico, de pescadores e pescadoras. Tantas experiências mais no marco do que hoje é a explosão do poder popular. E lhes garantizo algo para aqueles que todavía sueñan que en Venezuela podem através da força ou de alguma outra forma cambiar essa realidade. Este empoderamento do povo hoje é irreversível. Bom, miren, companheiros, companheiras, amigas, para terminar, são muitas as coisas que a Venezuela pode aportar ao Mercosur e são muitas as coisas que podemos aprender de as experiências, de as acções, de as políticas de todas e todas vocês aqui hoje presentes. E todos juntos devemos seguir empujando os processos para uma maior transformação do Mercosur com a necessária incorporação de Bolívia, de Ecuador e das demais nacionais suramericanas hermanas que querem avançar na verdadeira independência da nossa América. Hoje, sem dúvida alguma, o Mercosur não era, não é o que era quando se criou, mas ainda não segue sendo o que esperam seus povos. Coisas boas se impulsam desde o Mercosur. Hemos estado reunidos todos estes dias e hoje em reuniones muito importantes. Estão fazendo muitas coisas boas desde o Mercosur. Mas estamos seguros que ainda há muitas coisas melhores que podemos lograr e que podemos alcançar. E nisso estamos todos comprometidos. Nós, representantes dos governos e vocês que estão ali, os movimentos, as organizações sociais. Todos juntos temos essa grande tarefa de fazer que nossos povos sientam o impacto real em sua vida cotidiana do que é o Mercosur e do que deve ser o Mercosur. Para isso, companheiras, nesse compromisso, contem com a Venezuela revolucionária e bolivariana. Muito obrigada. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença da presidente do Conselho de Organizações Sociais junto ao Mercosur, do Paraguai, Fátima Rálio. Também do secretário de Estado, chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Berger Barbosa. Do coordenador da Cúpula Social na Argentina, embaixador Oscar Laborde. E também do coordenador da Cúpula Social no Uruguai, Federico Gomesoro. Com a palavra, o deputado Edgardo de Petres, do Governo da Argentina. Quero, em primeiro lugar, trazer o saludo das organizações sociais, sindicais, e também da nossa presidenta da nação, a companheira Cristina Fernandes Kirchner, a este plenário. A verdade é que com muitos e muitas companheiras e companheiros nos hemos encontrado em numerosos plenários, discussões, luchas, e acho que hoje tem que estar muito contento, tem que estar muito feliz porque estamos fazendo a realidade de que outro mundo é possível, de que outra sociedade é possível, que estamos ganando a pelea, ao neoliberalismo, ao capitalismo que nos daban como fin da história, como fin do trabalho, que daban somente a perspectiva de que a humanidade podia ser a acumulación de ganancias das grandes empresas multinacionais, que somente a concentração do capital e a riqueza em poucas mãos era o destino dos povos do mundo e, sobre todo, dos povos da América Latina. E com essa lucha do povo, da esta sociedade, hoje não somente temos dado a grande batalha e, em Mar del Plata, derrotamos claro e contundentemente a opção do ALCA, mas que estamos construindo a nova patria latinoamericana, social, solidária, de trabalhadoras, de trabalhadores que nos encontram em um destino comum. E nesse caminho também é bom dizer que assim como nosso povo dado essa batalha, derrotando esse ALCA e construindo a nova patria latinoamericana, também reafirmar que a pelea segue vigente porque as corporações econômicas, os grupos concentrados, as elites dominantes, os sectores do poder querem fazer retroceder todos os avances que nossos povos estão logrando fruto de seu protagonismo e fruto de sua decisão. Por isso quero também agradecer fuertemente este compromisso de nossas companheiras e companheiros dos movimentos sociais e populares, mas quero fazer em esta terra um explícito reconhecimento ao companheiro Luís Ignacio Lula da Silva, que foi um dos primeiros constructores deste novo país e desta nova sociedade de Nova América. E no mesmo caminho quero fazer um reconhecimento ao nosso querido companheiro Néstor Kirchner, secretário-general da Unasur e outro constructor da unidade de nossos povos. Seguramente são muitas coisas que nos faltam, mas é bom que gocemos das coisas enormes que hemos avançado, que hemos conseguido e que podemos entre nós compartilhar. Hoje, para a gran maioria dos povos da América Latina, a política não é uma questão de forma, a política não é uma questão de posicionamentos sectoriales ou uma construção de uma foto ou de um programa de televisão ou um acto. Hoje, a política voltou a ser a capacidade e a possibilidade de transformar a sociedade para terminar com a pobreza, com a miseria e com a indigencia, que é o verdadeiro fugitivo de uma política que representa os interesses de nossos povos. Por isso, para nós imaginar formas de seguir construindo a solidariedade e unidade de nossos povos. Sabemos que não somente é de governo a governo e de Estado a Estado, que é claro que temos avançado. Como nós vamos estar felizes nós de sentir que com o Brasil estamos tenendo uma complementariedade não somente industrial, não somente econômica, mas política, social, sindical. Como nós vamos sentir como próprio o triunfo do companheiro Chávez em Venezuela, quando enfrentou as corporações mediáticas e os sectores da direita destituyentes. Como nós vamos estar felizes de haver restituído entre todos nós uma confiança que nos permite hoje a América Latina dizer que, a diferença dos Estados Unidos ou da Europa, América Latina é um país que cresce e que cresce sobre a base do emprego. E não somente o que se complementa, já não mais aquelas discussões de economia onde a disputa era de mercados, a disputa era por quem ofrecia mais mão de obra barata, quem baixava mais os impostos das transnacionais para que venham a invertir, quem fazia lobby a favor das transnacionais e os governos eram correas de transmissão e os interesses dessas corporações. Hoje, com toda claridade, há governos que se parecen a seus povos, e povos e governos estão dando a batalla por lograr a identidade cultural, a soberania nacional e a democracia para o conjunto dos argentinos e dos países da América Latina. Muito obrigada. E quero fazer um especial reconhecimento ao companheiro Gilberto Carvalho, ministro e secretário-general do Brasil, que nos han atendido também com tanta hospitalidade e o compromisso de participar e abrir estes debates em todo o território da América Latina. Obrigada. Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor Roberto Conde, vice-ministro de Relações Exteriores do Uruguai. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra poder fazer uso da palavra ante os povos do Mercosur e aqui em Brasilia, a capital de um país como Brasil, transformado hoje em um país potência, mas transformado hoje também em um país mais hermanado e mais solidário que nunca com os demais países da América Latina, da América do Sul e do Mercosur. Então, tenho o placer de salutar ao ministro Carvalho, ministro da Presidência, canciller patriota, ao senador Requião para salutar en ele ao Parlamento, a tantos companheiros de trabalho, a Antonio Simóes, a todos os representantes diplomáticos ante Mercosur, a Iván Ramallo, alto representante hoje em nosso Mercosur, companheiros parlamentares diplomáticos e, sobre todo, em este momento, rendir um homenagem a os povos mercosurianos representados aqui através de suas organizações sociais, de sua sociedade organizada e permita-me expressar um particular saludo para a coordenadora de centrales sindicales do CONOSUR, que desde antes mesmo da fundação do Mercosur, a sido a organização mais luchadora, mais consequente e mais comprometida com a unidade de nossos povos mercosurianos. o rumbo histórico do nosso processo de integração é inseparable do destino dos trabalhadores, e tarde ou temprano, companheiros, tendremos uma carta sociolaboral do Mercosur que se cumprirá na realidade. Bem-vindos os povos todos, como já se disse aqui e em este todo, inclui o povo de Paraguai. Nós, e sou membro de um governo, sou membro de um governo que teve que tomar a dolorosa decisão de sancionar outro governo por atentar contra a democracia. O hemos feito sem arrogancia, convencidos de que estamos cumplindo o compromiso democrático que todos firmamos para cumplirlo e não para transformá-lo em um papel inútil. E esta defesa da democracia pode dividirnos em algum momento a uns governos de outros. Mas nunca dividirá a uns povos de outros, porque a unidade de nossos povos precisamente se sella, se construye e se fortalece com a luta democrática comum de todos nós. Bem-vindos a Venezuela. Bem-vindos a Venezuela, a primeira cumbre social. Bem-vindos a Venezuela. E bem-vindos a Bolivia. Arriba esa bandera. Arriba esa bandera. Nosotros, nosotros... Estamos vivendo Estamos vivendo com muita ilusão As declarações que o governo boliviano Há feito em La Paz Em estes dias Estive há pouco em La Paz Todos sabemos Que o povo boliviano É um dos povos mais sufridos E mais explotados de nossa América Bolivia pertenece à Cuenca do Plata E pertenece ao coração do Mercosur E Bolivia tem que vir aqui Conservando suas preferências Conservando suas conquistas E sem pagar nenhum preço para entrar ao Mercosur E estamos dispostos A lutar E a trabalhar Intensamente Se Bolivia quer En um programa específico Que compreende e respeite as asimetrias Necesarias Para facilitar E concretar definitivamente O ingresso de Bolivia Al Mercosur Al Mercosur Aplausos 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 Quero compartilhar E a plausos E o diré também Sin ninguna Arrogancia Não nos creemos Superiores A nenhum Pueblo Hermano De América Latina Somos todos Somos todos Hermanos Hermanos E mais Hermanos Que nunca Hoy En este mundo Democrático E progresista Que somos capaces De construir Sin embargo Quero decir A todos Los mercosurianos Que Mercosur Hoy Es el único Proceso De integración Que queda Con vida En América Latina Que tiene Por objetivo Construir Un espacio Integrado Común Y total Para el desarrollo De nuestros pueblos Y este Es un desafío Histórico Que Mercosur Conserva Con un alto Grado De ambición Y de compromiso Que no podemos Rebajar Podemos pasar Circunstancias Y coyunturas Difíciles Pero no Debemos Rebajar Nuestro grado De compromiso Nosotros Nos hemos Propuesto Transformarnos En un Espacio Económico Común De desarrollo Que esa Es la única Forma De ser Soberanos En el mundo Hoy O somos Capaces También De resolver Nuestra Integración Económica O solamente Construiremos Un foro De concertación Política Para que En el mundo Sigan Mandando Las empresas Transnacionales Y si ese mundo Debe ser Cambiado Mercosur No puede Rebajar Su ambición Y tiene Que resolver Su integración Total Económica Social Política Y cultural Y para eso Están los pueblos De Mercosur Que son la última Garantía De que este proceso No rebaje Su ambición Compañeras Y compañeros Estamos Padeciendo Estamos Viva Viva también La Unasur Viva también La Unasur No es Un Un Enfrentamiento De conceptos Pero Unasur No puede Transformarse En el corto Plazo En un espacio Económico De desarrollo Común Por la alta Divergencia De sus políticas Comerciales Externas El motor Que no puede Desintegrarse Es Mercosur Si a Mercosur Le ocurre Si a Mercosur Le ocurre Lo mismo Que le ocurrió A otros hermanos De Sudamérica Que vieron Romperse Y desintegrarse Su bloque Como desgraciadamente Ocurrió En la comunidad Andina Entonces Muy pocas Posibilidades De integración Podremos Conservar Para el futuro Mercosur No debe Romperse Mercosur Debe Mantenerse Como el corazón Fundamental De la integración No contra Otros pueblos Sino Justamente Para hacer La garantía De que América del Sur No seguirá En su proceso De división Y será capaz De fortalecer Definitivamente Su integración Esta es una Responsabilidad Histórica De Mercosur Que no la asumimos En contra De ningún Pueblo Sino a favor De la América Del Sur Toda Y en particular He dicho Muchas veces Y no quiero Extenderme Pero Como he sido Aludido Quiero precisar Este concepto Seamos Conscientes De que aquí Hay una relación Estratégica Fundamental Que es la viga Maestra De todo el proceso De integración Sudamericano Y es la Relación De cooperación Estratégica Entre Argentina Y Brasil Si esa viga Se rompe Toda la unidad De América Del Sur Se rompe Y esto Es una responsabilidad Especial De los países Mercosureños Yo digo Sí Viva La Unasur Pero para que La Unasur Progrese Y América Del Sur Progrese Mercosur Debe consolidarse Y no dividirse De lo contrario Fracasará Todo El proceso Continental Y por último Voy a compartir La reflexión Que quería Compartir Con ustedes Pasamos A veces Por coyunturas Difíciles Y por Enfrentamientos Coyunturales Eso Tiene una Explicación Histórica Compañeros No es Capricho De nadie Eso Es consecuencia De 200 Años De desarrollo Desigual Es la Historia Y los Distintos Tipos Y grados De explotación A los que Hemos sido Sometidos La que Nos ha Transformado En países Desiguales Y en Sociedades Desiguales Eso Genera Tensiones Desajustes Conflictos Tenemos Que tener La grandeza De respetar Los problemas De cada Uno De nuestros Países Comprenderlos Trabajar Para solucionarlos Con solidaridad Y saber Que jamás Podemos Permitir Que un Desajuste O problema Coyuntural Se transforme En una Desviación Estratégica Nosotros Discutimos Todos los Problemas Enfrentamos Todos los Conflictos Comprendemos A todos Los Países Resolviendo Las Contradiciones Conjunturales Sin Permitir Que nos Desviemos De la Estratégia De la Integración Ahí está El verdadero Camino Del progreso Histórico Que nos Espera Ha sido Una honra Abrarles Compañeros Muchas Gracias Senhoras Senhores Como Não Poderemos Deixar De Saudar A Presença Do Parlamento Jovem Dos Países Do Mercosul Se Próximo E também do Fórum de Mulheres do Mercosul. Para fazer uso da palavra, convido o alto representante-geral do Mercosul, o senhor Ivan Ramalho. Boa tarde a todos. Eu estou me lembrando aqui, ministro, que nós, ministro Gilberto Carvalho, nós tivemos há pouco tempo no Fórum da Juventude do Mercosul. E me lembrei aqui agora quanta gente jovem hoje tem um entusiasmo muito grande também pelo Mercosul. E nós que somos mais velhos, que estamos no Mercosul desde a sua criação, certamente todos nós ficamos muito felizes em ver que existe hoje, em relação ao Mercosul, um entusiasmo muito grande também das pessoas jovens. E por isso, inclusive, é que eu fiz questão de acompanhar o ministro Gilberto Carvalho, quando tivemos agora, tão recentemente, o Fórum da Juventude do Mercosul, juntamente também com o embaixador Rui Pereira, nosso representante, lá em Foz do Iguaçu, e que foi um evento realmente memorável e que eu vou guardar para sempre. Queria cumprimentar os ministros Antônio Patriota, Gilberto Carvalho, mais uma vez, senador Roberto Requião, nosso representante no Palácio, vice-ministra Verônica, mais uma vez, dar as boas-vindas à Venezuela, ao Mercosul. E dizer para vocês que eu, que sou egresso da área comercial, que durante mais de 20 anos trabalhei nessa área no Mercosul, mais especificamente com comércio, investimento, indústria, eu gosto de repetir sempre, principalmente para as pessoas mais jovens, que quando o Mercosul começou, é naturalmente voltado para o comércio, para a importação, para a exportação, para a livre circulação de bens, entre os países integrantes do Mercosul, nós tínhamos um comércio da ordem de 5 bilhões de dólares, e hoje temos mais de 50 bilhões de dólares, ou seja, 10 vezes mais. Isso prova, do meu ponto de vista, de uma maneira bastante contundente, o quanto o Mercosul foi importante para todos os nossos países, porque junto com esse comércio, naturalmente, nós temos a criação e o vínculo de milhares de empregos de pessoas que trabalham naturalmente nessa área comercial, na produção de um país destinada a outro país. Nós evoluímos também muito em investimentos, evoluímos muito também em integração produtiva, hoje mesmo tivemos aqui em Brasília uma reunião muito importante do grupo de integração produtiva do Mercosul, e com o ingresso da Venezuela, o Mercosul tem hoje um PIB de mais de 3 trilhões de dólares, mais de 80% do PIB da América do Sul, o que mostra que esse é um projeto, do ponto de vista econômico, comercial, industrial, inegavelmente consolidado. E agora, eu acredito que nós temos que nos voltar mais, e eu tenho procurado fazer isso, participando de quase todos os encontros, reuniões, eventos da área social. Nós precisamos, eu concordo com a secretária que falou de início, que nós precisamos divulgar mais os avanços do Mercosul na área social. Eu acho que muita gente em todos os nossos países, não só no Brasil, também nos outros, conhece pouco dos avanços dessa área social. E eu acho que a isso nós devemos nos dedicar daqui para frente de uma maneira muito especial. Eu diria também que atualmente, se nós pudermos também organizar mais encontros, especialmente com os outros países, países associados, como a Bolívia, que eu, inclusive, visitei, tive a honra de chefiar a recente missão do Mercosul, que foi a Bolívia. Espero que a Bolívia possa, de fato, estar agora mais próxima do Mercosul, do que já está, assim como de outros países. Nós precisamos também nos organizar para mostrar mais o Mercosul, para que também os outros países conheçam mais o Mercosul e para que nós, países do Mercosul, possamos conhecer também um pouco mais os demais estados, os demais países da América do Sul, que hoje, inegavelmente, a tendência é essa, estão se aproximando cada vez mais do Mercosul. Mas no plano social, especialmente, nós temos várias iniciativas, como, por exemplo, o Plano Estratégico de Ação Social, o Estatuto da Cidadania, a livre circulação de pessoas, que é um item de grande importância e que nós precisamos, inegavelmente, avançar nessa área, apoiar mais o nosso Instituto Social do Mercosul, divulgar mais, é coisa que pouca gente sabe, a questão do reconhecimento de títulos, de diplomas, a mobilidade acadêmica, a questão das aposentadorias, enfim, nós já temos hoje no Mercosul avanços extraordinários na área social e, do meu ponto de vista, o que falta agora é uma maior divulgação para que a sociedade e as pessoas, de modo geral, possam participar mais conosco. E eu, que estou nessa função há muito pouco tempo, tenho comigo esse projeto de trabalhar principalmente na divulgação dos avanços do Mercosul, não só nos nossos países, como também nos demais países da América do Sul, de outras regiões, para que nós possamos cada vez mais fortalecer esse projeto que eu acredito tem trazido muitos benefícios para toda a nossa população, de todos os países, e que traremos, e certamente trará ainda mais benefícios, especialmente agora, que estamos com o Mercosul ainda mais fortalecido, também com a chegada da Venezuela e de outros parceiros. Muito obrigado, espero que vocês tenham um bom profeito nesse projeto. Ouviremos agora as palavras do representante do Parla-Sul, o senador Roberto Requião. Em primeiro lugar, uma saudação especial à Venezuela, que integra agora o nosso Mercosul. e boas-vindas antecipadas ao Equador e à Bolívia, que se preparam para participar do nosso bloco. Todos os oradores que me antecederam se dirigiram ao plenário e a nós, aqui do palco, chamando-nos de companheiros e companheiras. Companheiro é uma palavra de origem latina, vem do italiano, com pane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados a uma mesma mesa, repartem o pão. O pão farto e doce dos bons momentos e o pão amargo e raro dos momentos difíceis. Nós estamos, na América Latina e na América do Sul, vivendo momentos difíceis. E nós precisamos começar a encaminhar soluções políticas para sairmos deste processo em que a globalização, a financiarização da economia, nos lançou. Eu pretendo trazer aqui a vocês, como presidente da Sessão Brasileira do Parla Sul, algumas ideias e algumas reflexões que temos tido no Parlamento Brasileiro, na Sessão Brasileira do Parla Sul. Como presidente da representação brasileira, estive, nas últimas semanas, no México, no Peru e em Cádiz, na Espanha, lá, para uma reunião da Eurolat, a Assembleia Parlamentar Latino-Americana com o Parlamento Europeu. Estes encontros reafirmaram duas convicções. Primeira, a certeza de que isoladamente, solitariamente, não iremos a lugar algum. Paulo, o apóstolo, a quem talvez o cristianismo deva a sua invenção, dizia que fora da igreja não haveria salvação. Da mesma forma, é possível estabelecer que fora da unidade e da simbiose latino-americana, sul-americana, não há salvação. Não há redenção do subdesenvolvimento, da independência e do atraso, fora da unidade latino-americana. A premissa é tão antiga, que repeti-la talvez, soe óbvio, pedante e tedioso. A indispensabilidade da União Latino-Americana é uma dessas verdades que, de tanto serem reafirmadas, parecem embotar nossos sentidos. O nosso cérebro, a nossa alma, toda hora alvejados por uma mídia servil aos interesses imperiais e sempre pronta a revalidar a nossa inferioridade, tornam-se insensíveis e nos moldam ao entreguismo. Todo o sentimento de latino-americanidade é tratado com deboche, como manifestação atrasada, manifestação jurássica, moderno e avançado, proclamam os nossos liberais e seus meios de comunicação. Moderno e avançado é resignar-se ao papel de produtores de commodities e consumidores de produtos importados. Moderno é ser dependente. Moderno são os acordos bilaterais. Moderno para cantar um pouco a minha aldeia e tentar a universalidade, como sugeria Marshall McLuhan, da minha juventude, é o presidente da nossa Vale do Rio Doce, Murilo Ferreira, que ontem, em palestra acionistas em Nova Iorque, concentrou toda a apresentação nas relações da empresa com a China, deixando claro que a Vale vai condensar os investimentos na extração, exportação de minério de ferro àquele país. Como se vê, nesta moderna economia proposta pelo presidente da Vale, os fabricantes de parafuso não estão com nada. Os catadores de minérios e grãos é que reinam no pedaço. No dia 6, quinta-feira, é a vez dos acionistas europeus ouvirem em Londres os grandes planos da Vale para continuar extraindo e exportando minérios. Já, chanceler patriota, que o pau-brasil acabou. E a nossa gloriosa mídia, e a nossa gloriosa mídia, e os nossos inefáveis analistas econômicos noticiam e comentam coisas como essa, sem qualquer observação crítica, como se vender minério de ferro fosse uma atividade diversa de vender sucata ou latinhas de alumínio ou papel usado. A sofisticação da palavra hoje usada, commodities, não muda a substância da operação. Produto primário é produto primário e não me venham dizer que a Vale é uma empresa privada e que ela venda o que quiser vender. Não é bem assim. E já que Murilo Ferreira vai estar dia 6 em Londres, sugiro que ele estenda a visita até Lisboa e que seja comissionado representante de produtores de soja, de carne, de milho, de açúcar e minérios em geral para comemorar no dia 27 o tricentésimo nono aniversário do famoso Tratado de Metuém, o Tratado Português com a Inglaterra, dos panos e vinhos, assinado, logicamente, entre Portugal e a Inglaterra. Talvez o Tratado de Metuém desponte na memória apenas como daqueles pontos cacetes das nossas provas no ginásio de história do Brasil, em nossa meninice e agora talvez nos vestibulares. O Tratado tem três sucintos artigos. Amarra a dependência de Portugal em consequência de sua colônia brasileira aos produtos industrializados ingleses. De sua parte, a Inglaterra compromete-se para sempre daqui em diante a absorver os vinhos portugueses. Com o mercado cativo, os portugueses lançaram-se à produção de vinho com o mesmo empenho com que hoje nós aqui no Brasil e em países da nossa América do Sul e Latinoamérica produzimos soja, carne, milho, açúcar e extraímos minério de ferro. Como a demanda portuguesa e das colônias por tecidos e outros produtos industrializados ingleses era bem maior que a demanda de seu vinho, há um forte déficit em relação que é coberto pelo ouro brasileiro. Importador de produtos industrializados e fornecedor de commodities, Portugal e suas colônias fincam raízes profundas no atraso do qual até hoje não se livraram. O tratado de Metoen é o pai e o modelo dos tratados bilaterais assinados entre países centrais e os do sul do mundo. Daí, a minha primeira convicção, apenas a União Latinoamericana romperá os tantos tratados de Metoen escritos e não escritos. Vou aqui repetir pela docentésima vez uma informação da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, a Abimac, na década de 80. Segundo a Abimac, a produção brasileira industrial era superior à produção da China, da Coreia do Sul, da Tailândia e da Malásia, somadas. hoje não produzimos 15% do que aqueles países produzem. É o fantasma do velho diplomata John Metoen, aliás, o inspirador do liberalismo econômico de David Ricardo e de Adam Smith, assombrando hoje os nossos sonhos de independência e de desenvolvimento. A segunda convicção é a seguinte, se fôssemos recriar hoje o grito da independência, o brado forte seria ou deveria ser ruptura ou morte e não independência ou morte. Se como dizia o apóstolo, a velha crença estiolara-se, caducara e fora devorada por suas próprias contradições, as nossas instituições igualmente não têm mais nada a oferecer para a plena libertação latino-americana. Mas, quem não se impacienta com o arrastar, com as delongas desse tempo latino-americano, esse encantamento de macondo, esta malemolência macunaímica, as classes dominantes, especialmente aqueles setores vinculados aos interesses imperiais, não hesitam em romper, em quebrar tal normalidade democrática, em pulverizar leis e instituições, em depor e assassinar presidentes, em fechar congressos, dissolver partidos, caçar mandatos e impor a censura. Quando os seus interesses são ameaçados, a ruptura para eles é uma necessidade vital. E nós? Bem, e nós, reunidos aqui, mesmo quando nos agitamos e sacudimos a pasmaceira, o fazemos, como vi até agora, dentro da moldura institucional, respeitando os contratos e atentos aos limites do quadrado. A quadratura do quadrado tem sido o nosso espaço de movimentação. quer dizer, pensamos, raciocinamos, projetamos e agimos absolutamente dentro das instituições postas. Mas, o que são as instituições que governam cada um de nossos países? Cui protest, cui bono, a quem interessam, a quem beneficiam, certamente não a maioria de nossos povos. Logo, não são democráticas, certamente não servem ao progresso da civilização, à libertação do homem, da exploração e da miséria. Logo, consequentemente, também não são humanitárias. sim, eu sei, a quem me apartei gritando que avançamos. E lá vem aquela estatística toda sobre milhões resgatados da fronteira da miséria e aquela platitude sobre a nova classe média em toda a América Latina, em toda a América do Sul. Avançamos, sim, mas sejamos realistas e sinceros. Esses avanços não resistirão ao aguçamento da crise, como o modelo do Estado de bem-estar social não resistiu à globalização e à financiarização da economia. O Black Bush lá nos Estados Unidos que nos diga o que aconteceu no seu país. Sim, mas eu também reconheço que aqui no nosso país e na América do Sul nós avançamos, mas desde quando iluminar com uma luz débil os cantos escuros desta miséria tão antiga significa o descortino a aurora de um novo tempo. acredito que a nossa ambição seja maior que isto, porque a melhoria de vida dos mais pobres não é uma revolução, não é uma transformação, mesmo porque do outro lado da praça reinam impávidos os tais pressupostos, os tais fundamentos da política econômica, os mesmos rigorosamente ditados, escritos e chancelados pelo grande capital, pelo capital financeiro internacional, pelos rentistas, a que são sacrificados hoje os povos da terra. nos Estados Unidos, o Tiparte, na Europa, a Madame Merkel. Pergunta-se então, se as concepções e os interesses que guiam a política econômica permanecem os mesmos, irrepreensivelmente os mesmos, o que, afinal, mudou? Pergunta-se, alguns afagos nos pobres, depois de cinco séculos de apartheid social e depois de um século e meio no Brasil da abolição da escravatura são mudanças, podem ser chamados realmente de mudanças? Se para os dominantes a ruptura é uma necessidade vital, toda vez que os seus interesses correm risco, para nós, povo, a ruptura também é uma questão de vida ou morte. Ruptura, esta é a palavra, esta é a ideia que gostaria de introduzir nas discussões do Fórum Social. Da mesma forma que sem unidade não há salvação para a América Latina, sem ruptura não há saída, não há caminho na direção ao desenvolvimento e ao bem-estar de nossos povos. Na verdade, o que eu queria dizer mesmo, de forma clara, é que sem revolução não há salvação. Não estou concitando ninguém ao levante, a pegar armas à direita. os conservadores pródigos em mistificações buscam sempre associar a palavra revolução à luta armada, à violência, estigmatizando a ideia de transformação, de mudança estrutural da sociedade. Experiências aqui mesmo na América Latina, experiências na Europa, exemplificam com que é possível atingir um grau avançado de ruptura, lançando bases para a construção de uma nova sociedade. Utopia, utopia, dirão alguns, sonhar é melhor que o inútil, estéreo e esgotante trabalho de deitar remendos em um tecido que já se deteriora e apenas não se desfaz em mil pedaços porque não agimos ou porque o sustentamos com a nossa omissão. Ousemos um passo à frente. Sim, vamos debater a integração latino-americana. Sim, vamos debater a crise, mas não deixemos de abrir espaços para discutir a revolução, a radicalização de nossas propostas, um avanço além da quadratura da moldura. É legítimo. A revolução é legítima. Até quando vamos ler, pensar e decidir segundo os interesses dominantes, segundo os interesses da grande mídia, aquados por ela, chantageados por ela, aterrorizados por ela? Se eles consideram legítimo de direito fazer desabar sobre os trabalhadores e a classe média o preço da crise, legítimo ainda é, legítima ainda é a reação a estas imposições. Ruptura, revolução, subversão das instituições que apenas servem para apertar ainda mais os grilhões da denominação, da dominação. o resto é diversão, diversão do italiano divertere, que significa exatamente desviar do que importa. O nosso partido, o partido do Mercosul, o partido da unidade, deve ser o partido da crise, porque é na crise que os interesses imperiais se distraem. E foi na crise de Printa que Cárdenas no México e Getúlio Vargas no Brasil abriram um caminho para a industrialização, hoje, praticamente liquidada pela submissão e o dependentismo. Denso Faleto e Fernando Henrique Cardoso pregado para a América inteira. A crise é oportunidade. E, em chinês, o ideograma que traduz a palavra crise é o mesmo hidrogama que traduz a palavra oportunidade. Chás de madames, coisas para jogadores de futebol enriquecidos que sobem um morro para criar um clube para ensinar futebol, o jogo da bola às crianças, não devem ser a tecla e a tônica desse fórum social. Vamos pensar no rompimento das instituições, na desobediência, na criação do modelo latino-americano, diferente da tia Merkel, diverso das propostas do Black Bush. Muito obrigado, senhores. senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota. Muito obrigado e, para mim, é uma honra participar dessa 16ª Cúpula Social do Mercosul em Brasília. Quero agradecer todos os participantes, em especial aqueles que vieram dos países irmãos, sul-americanos, e meus colegas aqui de pódio, ministro Gilberto Carvalho, ministro Estado-chefe da Secretaria Geral da Presidência, o senhor Ivan Ramalho, alto representante do Mercosul, o senador Roberto Requião, com suas palavras agora muito inspiradas, e meus colegas do Mercosul, uma boa-vinda especial à Verônica Guerreiro, que participa pela primeira vez de uma Cúpula Social do Mercosul, Roberto Conde, do Uruguai, Edgardo de Petres, da Argentina, Nicolás Cavalheiro, do Paraguai, nossos colegas Valdir Vicente, coordenador das Centrais Sindicais do Cone Sul, Hamilton Pereira, a ministra Maria do Rosário, que nos honra aqui com a sua presença, representantes do Corpo Diplomático, parlamentares, demais autoridades, representantes da sociedade civil, e muito particularmente a juventude, aqui participando, também, que faz, integra o capítulo importante dessa nossa reunião. Estou convencido de que o aprofundamento da dimensão social e cidadã do Mercosul é uma condição essencial para o avanço do processo de integração regional. A experiência adquirida nos últimos 20 anos do processo de integração demonstra que a aproximação entre nossos povos requer uma visão ampla que vá muito além da dimensão comercial utilitária, como dizia aqui o senador Requião. Precisamos trabalhar com foco em nossa cidadania, voltar nossos esforços para a construção de um espaço integrado onde nossos cidadãos possam gozar de liberdades e garantias comuns. A incorporação da dimensão social e cidadã à agenda do Mercosul é reflexo da maturidade da democracia em nossas sociedades. Não por acaso, a origem do Mercosul remonta às dinâmicas da redemocratização em nossos países. Na última década, lançamos as bases para que o projeto do Mercosul buscasse consolidar o pilar social e instituísse o pilar da cidadania. Com essas mudanças, a integração passou a ser, mais claramente, um objetivo compartilhado pelas sociedades dos Estados-membros, passou a ser uma realidade para a qual essas sociedades contribuem diretamente e na qual os cidadãos, em diferentes níveis, consolidam seu status de verdadeiros participantes em um projeto maior. nem poderia ser diferente. O Mercosul é hoje um autêntico projeto de desenvolvimento, como costuma dizer o embaixador Rui Pereira, aqui sentado na primeira fila. Não é um mero projeto de construção de um espaço econômico e de liberdade comercial. O que propõe buscar maneiras de assegurar, não apenas que os benefícios da integração sejam usufruídos por todos, mas também que seus mecanismos de deliberação contem com os aportes do conjunto da cidadania. Por isso, é tão auspicioso ver nesta cerimônia representantes de movimentos sociais de todos os membros do Mercosul. E é com particular satisfação que identifico a participação de representantes paraguaios. Esperamos... Bem-vindos, amigos paraguaios. Esperamos que se verifique o quanto antes no Paraguai o pleno restabelecimento da ordem democrática para que o país possa retornar aos órgãos do Mercosul e também da Unasul. É o que desejamos, mas a presença dos companheiros paraguaios na nossa cúpula social já se reveste de significado especial. Trata-se da demonstração prática de que ao suspender o Paraguai em cumprimento a nossas cláusulas democráticas, nada fazemos que possa prejudicar o povo paraguaio que, ao contrário, queremos sempre mais próximo como na noite de hoje. É também estimulante ver ao lado dos amigos argentinos, uruguaios, paraguaios, de outros países da região, da Bolívia, do Equador, a Venezuela no Mercosul como membro pleno, com todas as suas forças econômicas, comerciais, energéticas, geopolíticas. Há um aspecto, porém, que não pode deixar de ser ressaltado para todos nós e que é central. A adesão da Venezuela contribui para o efetivo engajamento também da porção norte do nosso país, do Brasil, no esforço de integração que há muito tempo alguns ainda enxergavam como um exercício mais voltado para o sul do nosso continente sul-americano. Sejam, portanto, muito bem-vindos venezuelanos como membros plenos. Senhoras e senhores, neste semestre avançamos de forma decidida para que os movimentos sociais sejam atores com maior voz e participação no projeto de integração. É assim com prazer que anuncio que deveremos aprovar na reunião do Conselho de Mercado Comum do dia 6, desta quinta-feira, decisão que assegura a periodicidade semestral para a cúpula social. É. A decisão também determina que os resultados da cúpula social serão encaminhados ao Grupo Mercado Comum que, por sua vez, os transmitirá às instâncias competentes na estrutura institucional do Mercosul. Trata-se de uma decisão que insere a cúpula social de forma definitiva no Mercosul e que permitirá que os debates realizados neste fórum possam oxigenar os trabalhos das demais instâncias do Bloco. Fico especialmente feliz que esse resultado tenha sido alcançado durante a presidência pro-têmpora brasileira. E gostaria de dizer algumas palavras sobre o tema central desta cúpula social, cidadania e participação, tema que ganhou crescente importância no Mercosul nos anos recentes, como demonstra a aprovação do Plano de Ação para a conformação do Estatuto da Cidadania na presidência pro-têmpora brasileira de 2010. O Plano de Ação estrutura-se em torno de três objetivos gerais. A implementação de uma política de livre circulação de pessoas na região, a igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos para os nacionais e os estados partidos do Mercosul e a igualdade de condições para acesso ao trabalho, saúde e educação. De modo a cumprir essas metas, contemplaram-se ações concretas nas seguintes áreas, fronteiras, identificação pessoal, documentação e cooperação consular, trabalho e emprego, previdência social, educação, transporte, comunicações, defesa do consumidor e direitos políticos. A elaboração do Plano de Ação exigeu a coordenação entre as diversas instâncias e incluiu não apenas órgãos de governo, mas também representantes da sociedade civil. Conferiu-se ainda ao alto representante geral do Mercosul, que nos acompanha no dia de hoje, papel de destaque na implementação do Plano. O Estatuto da Cidadania do Mercosul poderá ser operacionalizado por meio da assinatura de um protocolo internacional que incorpore o conceito de cidadão do Mercosul e constitua a parte integral do Tratado de Assunção. Durante nossa atual presidência pro Templo e conseguimos avançar na implementação do Estatuto e aprovamos, por exemplo, o Acordo do Mercosul sobre direito aplicável em matéria de contratos internacionais de consumo que permitirá aos consumidores do nosso país ao firmar um contrato de consumo que ele possa se beneficiar da aplicação da lei do Estado parte que se mostre mais benéfica. Na área de fronteiras avançamos na revisão do Acordo de Recife que tem o objetivo de regular os controles integrados nas fronteiras dos Estados-partes e facilitará os fluxos migratórios. Avançamos igualmente na revisão da Declaração Sociolaboral do Mercosul e na harmonização progressiva da legislação trabalhista e previdenciária entre nossos países o que contribuirá para reduzir as assimetrizes e facilitará a circulação dos trabalhadores no espaço do bloco. A ampliação do acordo de residência é uma prioridade do Mercosul social. durante a presidência pro-tempore brasileira a Colômbia aderiu a esse acordo que facilitará a circulação de cidadãos colombianos também no Mercosul e vice-versa. E gostaria de referir-me brevemente a uma questão que sei será objeto de oficinas temáticas durante essa cúpula social. Trata-se da questão da juventude. Como todos sabem a decisão 1-11 fixou o período de 1º de julho de 2012 a 30 de junho de 2013 como o ano da juventude do Mercosul. E durante esse semestre a presidência brasileira procurou dar tratamento articulado a temas relacionados a áreas capazes de aumentar o interesse e o envolvimento das novas gerações no processo de integração regional. Como resultado desse empenho deveremos aprovar o estabelecimento de um sistema de mobilidade integrado do Mercosul o Sim Mercosul que tem o objetivo de promover um salto qualitativo e quantitativo nas iniciativas de mobilidade acadêmica e educação no âmbito do Mercosul. Deverá ser priorizada além das iniciativas que estimulem o aprendizado do espanhol e do português no Mercosul a mobilidade nos cursos acreditados por nosso mecanismo regional de acreditação. Esses são desdobramentos fundamentais porque é sobretudo com os olhos voltados para o futuro que nos engajamos nos esforços de integração e o futuro são os jovens sem seu entusiasmo e sua criatividade sem sua perspectiva renovada sobre o mundo nosso trabalho sairia perdendo. Ganhamos todos ao trabalhar para a juventude e com a juventude e me lembro agora de uma frase de um representante da Uni que veio me visitar recentemente no Ministério que dizia que há jovens de todas as idades estão aqui todos somos jovens. Que este foro siga representando também um ponto de convergência dos anseios e dos valores dos nossos jovens que vocês os jovens possam imbuir-se cada vez mais do espírito de integração que nos anima a todos. Senhoras e senhores a agenda da cidadania do Mercosul torna-se cada dia mais palpável. Essa agenda é a concretização de uma visão de integração que acreditamos ser essencial para a consecução dos objetivos que compartilhamos. Seguir construindo sociedades crescentemente plurais prósperas e justas e na América do Sul continuar o trabalho de consolidação de um espaço de paz cooperação e também democracia e desenvolvimento econômico com inclusão social. Temos muito presentes os desafios que persistem. Não subestimamos os obstáculos que ainda temos que enfrentar para que tenhamos em todas as dimensões o Mercosul a que aspiramos. E a agenda cidadana não é uma exceção. também a que há pela frente um longo caminho a percorrer. Mas percorreremos esse caminho com a certeza de quem sabe mover-se no bom sentido e com o ânimo de quem ao olhar para trás vê o quanto já podemos fazer juntos. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores convido agora para fazer uso da palavra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República senhor Gilberto Carvalho. Queridos amigos queridas amigas eu tenho a honra e alegria de transmitir a cada uma e a cada um de vocês um grande e fraterno abraço da nossa companheira presidenta Dilma Rousseff que os acolhe com muito carinho em nosso país. Eu queria agradecer do fundo do coração a todos vocês que fizeram um esforço extraordinário para estar aqui nesse momento compondo esta assembleia histórica esta assembleia da qual emana uma energia uma esperança e uma decisão de luta que é extraordinária. Muito obrigado a todos vocês que atenderam ao nosso convite. Vocês que vieram dos mais diferentes recantos e recônditos desta América Latina nossa grande pátria vocês que vieram aqui do Brasil as autoridades que nos honram aqui com a sua presença um obrigado especial na figura do Hamilton e também do Berger ao governo do Distrito Federal por nos acolher neste espaço cultural e nos dar condições deste trabalho. Queria prestar uma homenagem a todos os companheiros que trabalharam muito por esta cúpula. Vocês sabem que esta cúpula naturalmente não começou agora. Ela foi precedida de uma série de eventos muito importantes. Queria citar por exemplo as reuniões ampliadas que nós realizamos com a sociedade civil, o Juven Sur, o encontro de jovens da América do Mercosul já mencionados aqui, mencionado pelo Ivan lá em Foz do Iguaçu. Enfim, uma série de reuniões preparatórias que vão compondo um tecido entre nós dos encontros de mulheres, o encontro também da agricultura familiar, o encontro de vários setores, o encontro sindical, que vão compondo de fato essa rede de fraternidade e de luta entre nós do Mercosul e da América Latina. Ouvindo os nossos oradores brilhantes que nos antecederam, eu queria, eu fiquei pensando no significado histórico de nós estarmos aqui hoje. Houve tempo em que a gente mal podia se encontrar. Se é verdade, como lembrou muito bem o nosso querido senador Requião, que nós estamos de frente a muitas dificuldades, é verdade também que é importante celebrarmos a vitória das conquistas duramente alcançadas por nossas lutas, que é a conquista democrática. Houve tempo em que os países se relacionavam para planejar a Operação Condor, para planejar a repressão aos nossos movimentos sociais. Houve tempo em que nós nos encontrávamos para chorar nossos mortos, para tentar lutar contra as ditaduras que nos impunham. É muito significativo que nós estejamos hoje aqui para celebrar exatamente a nossa democracia e os avanços que nós queremos fazer, porque evidentemente nós não nos contentamos com aquilo que nós já conquistamos, que não é pouco, mas insuficiente para o nosso sonho, para a nossa utopia. Nós queremos dar passos concretos, seguros, na direção, na perspectiva de um novo modelo de desenvolvimento efetivamente sustentável para os nossos países. Nós estamos felizes, sim, com a inclusão de milhões, com a superação de muita exclusão, de muita diferença, mas nós queremos mais. Nós queremos vida mais abundante, nós queremos direitos para todos os nossos concidadãos, nós queremos a participação de uma democracia que rompa apenas os limites da democracia meramente representativa, nós queremos efetivamente construir uma democracia participativa, atuante, onde a sociedade civil de nossos países de fato tenha a sua participação e tome nas suas mãos a decisão de seus povos. e, para isso, nós sabemos que ainda falta muito. Nós sabemos que, muitas vezes, a nossa participação democrática é muito mais retórica do que efetiva, que custa aos nossos governos ainda romper uma cultura que nós criticamos tanto do verticalismo, do autoritarismo, das elites, mas que nós, governos populares, quando chegamos ao poder, a essa espécie de poder que nós chegamos, porque não nos iludamos, nós estamos em governos e não estamos efetivamente ainda no poder, nós, muitas vezes, ao usar esse instrumento do Estado, não somos capazes de promover a efetiva participação, a efetiva chamada do nosso povo para nos ajudar nas decisões mais importantes. E é isso que nós almejamos. E eu não tenho dúvida, as mudanças econômicas, as mudanças sociais que nós queremos para o Mercosul só serão realizadas na medida justa em que nós conseguirmos aprofundar efetivamente, tornar verdadeira efetivamente no campo social, no campo político, mas, sobretudo, no campo econômico, a verdadeira democracia. E isso só se faz com o chamado a participação, só se faz com a criação de mecanismos efetivos de participação para a cidadania dos nossos países. E esse caminho, e esse caminho, essa mudança cultural, nós temos que fazê-la nos unindo, nos articulando e trocando muito entre nós. Nenhum dos nossos governos, nenhum dos nossos países, nenhum dos nossos movimentos detém a receita única e melhor. é conversando, é trocando, é intercambiando, é formando redes entre os nossos movimentos, é fazendo cada vez mais os nossos cidadãos se aproximarem, por isso a importância dessas medidas que avançou aqui o ministro patriota da circulação entre nós. Mas é pela iniciativa dos nossos movimentos sociais e dos nossos governos de nos encontrarmos muito, de estarmos muito perto uns dos outros que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho de mudança e de redenção da nossa querida América Latina e dos nossos povos. E não tenhamos ilusão, se é verdade que alcançamos resultados e frutos e vitórias importantes nos últimos tempos, se é verdade que uma primavera colore a América Latina com governos de origem popular, e suas consequências, porque os governos populares mostram que fazem bem ao povo de cada um dos nossos países pelas conquistas sociais que estamos observando, no entanto, as elites não estão paradas e nem olhando com muito prazer a nossa ofensiva e as nossas conquistas. A cada dia nós somos atacados, a cada dia nós sofremos de fato das oposições que não querem uma alternativa popular, mas que têm uma terrível saudade do tempo em que as elites batiam com seu tacão em nossos povos, em que para os nossos povos só havia a repressão, o cacete e a exploração, essas elites continuam nos atacando de toda forma. E quem tiver dúvida, olhe o exemplo que aconteceu no nosso querido Paraguai, onde, ao menor vacilo e fragilidade nossa, eles armaram um golpe. E não pensemos que o Paraguai é um caso isolado. Portanto, de um lado, vamos avançar e vamos nos defender contra essa ameaça que paira, sim, sobre nós, que paira a cada dia. E quem governa um país, quem participa de um governo, seja no Brasil, seja no Uruguai, seja na Argentina, na Bolívia ou na Venezuela, sabe do que eu estou falando, desse combate de outurno pela volta de um outro sistema de exploração que quer, sim, voltar a imperar na América Latina. E a melhor maneira de nos fazermos, de fazermos essa defesa é avançarmos, é avançarmos exatamente em direção dessa democracia profunda, do nosso enraizamento no meio do povo, de andarmos no meio do povo, de ouvirmos o nosso povo e trazermos o nosso povo como partícipe eficiente, eficaz e efetivo junto dos nossos governos. O banho de povo, a audiência do nosso povo e a sua parceria é a única garantia pela qual nós conseguiremos, de fato, fazer avançar o nosso projeto, de avançar na justiça, de avançar nos direitos, de avançar em sim, enfim, naquelas conquistas que dão a dignidade à nossa gente. Nós temos aqui nessa sala, companheiros e companheiras, uma enorme responsabilidade. Se é um privilégio estar aqui hoje, é também uma grande responsabilidade. Nós trabalharemos agora, durante dois dias, nas oficinas e nas plenárias. E a reunião da cúpula de dirigentes dos nossos países espera de nós não apenas um bom documento, espera de nós não apenas as sugestões que entregaremos na tarde da quinta-feira aos nossos presidentes e representantes oficiais, mas espera de nós um compromisso de que a nossa luta, um compromisso de que a nossa fidelidade será de toda a nossa vida para a realização, de fato, de transformações efetivas. Não se faz transformações profundas, não se faz a revolução mencionada pelo nosso valoroso Requião sem que os nossos movimentos sociais estejam articulados, sem que eles vençam as barreiras que se lhes impõem, sem que eles se articulem muito ativamente entre nós aqui nessa América Latina. Portanto, eu espero que esses dois dias de trabalho sejam dias em que nós, iluminados pelo nosso sonho, pela nossa utopia, tenhamos a capacidade de propor, de fato, novos caminhos para os nossos governos, novos caminhos para a nossa querida América Latina. Eu quero ir finalizando, primeiro, agradecendo de novo a todos vocês e aquelas pessoas que contribuíram tanto para esse encontro. quero tomar a liberdade de fazer uma homenagem em particular a um companheiro que foi muito importante nesta preparação do Mercosul e que, nesse momento, deixa o trabalho de secretaria executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República no Brasil para assumir o importante cargo de secretário dos Direitos Humanos e da Participação Social no nosso município, querido de São Paulo, que é tão importante para nós. Eu quero desejar ao Rogério muita sorte e, do fundo do coração, um enorme agradecimento, Rogério, pelo trabalho que você realizou pelo Mercosul, você que foi um tão importante companheiro. E antes da nossa apresentação cultural, eu queria que vocês prestassem atenção porque tem uma pessoa que nós convidamos com muita intensidade para estar aqui entre nós, que tanto sonha e sonhou e se empenhou pela construção do Mercosul, mas, não podendo estar ao Zé presente, nos enviou uma mensagem para a qual eu queria pedir toda a atenção do coração e dos olhos e das mentes de vocês, porque é uma pessoa que significa muito para todos nós. Por favor, a mensagem do nosso companheiro. queridos companheiros, delegados e delegadas da Cunha Social do Mercosul, vocês imaginam a verdade que eu tenho de estar aí conversando com vocês, discutindo com vocês, aprimorando as nossas discussões sobre a questão da integração social do nosso querido Mercosul, da nossa América do Sul e da nossa querida América Latina. Eu estou numa viagem internacional, um compromisso assumido, mas vou, através desse vídeo, deixar para vocês uma mensagem carinhosa de um companheiro que, mesmo não sendo presidente, continua acreditando piamente de que a integração da América Latina, da América do Sul e do Mercosul é condição básica para que a gente possa alcançar um nível de conquista social que possa nos dar um padrão de vida digno que todo ser humano deve ter. Até pouco tempo a gente estava muito de costas uns para os outros. Vocês sabem que o Brasil olhava para os Estados Unidos, olhava para a Europa, a Argentina olhava para os Estados Unidos, para a Europa, a Bolívia, a Equador, a Colômbia, a Peru, todo mundo ficava olhando que os Estados Unidos e a Europa pudessem atender as nossas necessidades sociais, as nossas necessidades comerciais, o dinheiro que faltava, e poucas vezes a gente parou para pensar, ou seja, e nós? O que nós poderemos fazer por nós mesmos? Quantas vezes o movimento sindical da América do Sul e do Mercosul se reuniu? Quantas vezes os moradores de rua se reuniram? Quantas vezes os catadores de material reciclável se reuniram? Quantas vezes os se reuniram? Ou seja, muitas vezes nem os empresários se reuniam, muitas vezes se encontravam os ministros e discutiam as coisas apenas do ponto de vista do interesse comercial e nunca do interesse do desenvolvimento do país como um todo. Eu penso que eu agradeço a Deus por ter feito parte de uma geração de políticos que compreendeu isso, compreendeu de que era preciso que a gente olhasse mais para nós mesmos, que a gente descobrisse a similaridade existente entre nossos países, o potencial de coisas que nós poderíamos produzir e comercializar, mas, sobretudo, o potencial da nossa capacidade de fazer uma integração política, uma integração cultural, uma integração social, uma integração sindical, ou seja, uma integração que discutisse todos os aspectos que uma sociedade precisa discutir e, obviamente, que também o empresarial, o comercial, o científico, o tecnológico, que os nossos estudantes possam visitar os nossos países, fazer intercâmbios universitários, que mais gente da América Latina venha fazer pós-graduação no Brasil, que mais gente do Brasil vai fazer pós-graduação em universidade da América Latina para que a gente possa formar um bloco forte economicamente, forte socialmente, forte sindicalmente e, sobretudo, forte do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. Às vezes, as coisas andam mais lentamente do que nós gostaríamos, mas é assim, nós não temos que apressar o processo, nós temos que consolidá-lo de forma coesa, sólida, para que a gente não sofra trancos e barrancos. Quando a gente consolidar mais a cúpula social do Mercosul, nós vamos, ao mesmo tempo, construir a cúpula social do Mercosul e a África, quem sabe, depois discutir com outros países, porque nós precisamos garantir que os países do Sul se unam cada vez mais, se preparem cada vez mais, se desenvolva cada vez mais, discutamos politicamente, culturalmente, cada vez mais, para que a gente possa discutir em pé de igualdade com os chamados países do Norte. Dizendo essas palavras que eu lamento, do fundo do meu coração, não está aí, porque eu acredito piamente que sozinho nós temos menos chance, sozinho o nosso futuro é mais incerto e eu acho que juntos nós poderemos garantir uma coisa sagrada, nós não vamos desperdiçar o século XXI como desperdiçamos o século XX. É preciso que a gente tenha em mente nós seremos o que nós quisermos e não aquilo que os outros queiram que a gente seja. É isso que precisa nortear o nosso debate, a nossa cabeça, para que a gente possa criar, inclusive, uma doutrina do que é a nossa integração, que não é um mero acordo, ou seja, vamos ter muitas disputas, mas só no futebol, só no futebol, na política, a divergência a gente resolve numa mesa negociando. No movimento sindical, a gente constrói, sabe, reivindicações conjuntas numa mesa de negociação. O movimento social é a mesma coisa e depois, do ponto de vista cultural, nós temos uma riqueza imensa, uma riqueza incomensurável que está muito dispersa e que nós precisamos tentar juntar, respeitando os valores de cada país, a cultura de cada país, nós precisamos unificar o que nós temos de melhor para que a gente possa fazer valer a nossa vontade nas negociações internacionais e na nossa participação no mundo. Por isso, meus queridos companheiros, lamentando não estar aí conversando com vocês, lamentando não poder discutir isso pessoalmente, eu quero que vocês tenham um belíssimo encontro e que possam a luz de vocês iluminar a cabeça dos nossos dirigentes para que a gente faça cada vez mais e o povo ganhe cada vez mais. Um abraço e boa sorte. e boa sorte. Senhoras e senhores, com essas palavras encerra-se esse ato solene. Agradecemos as autoridades componentes aqui do palco e solicitamos que retornem aos seus lugares na plateia enquanto preparamos o palco para a nossa apresentação cultural. Legenda por Sônia Ruberti